Olá, abençoado! Bora curiar o pesqueiro do Português, localizado na estrada do Rio do Peixe, número 1000, em Pedro de Toledo. Gente, aqui é o estacionamento, tem esse lado e tem ali também. Agora a gente vamos lá entrar. Tem uma ponte e aqui já é com contato à natureza. Caso você não for inscrito no meu canal, aproveita para se inscrever, deixa aquele super like, comenta e compartilha. Os barulhos da cigarra. É, a ponte, gente. Está passando um rio aqui embaixo. Ai, a ponte. Ponte do rio que cai, só que não. Ai, que bonito, gente. Continuando, ali tem bastante bambu. Tem dois lados agora. Para onde a gente vai? Para esse daqui. Saída de emergência. É aqui. É, vamos dar uma curiada aqui, gente. Tem piscina. Olha o laguinho. É. E tem peixe, hein. Olha a estilápia aí em cima, gente. Olha. Que lindo. Dá para passar aqui no meio delas. Olha. Olha o tamanho. Eita. São grandes, hein. Ali tem uma piscina, gente, olha. Com tubogã. Que legal. O homem vai descer lá. Vai escorregar. Olha lá. Cadê? Olha lá. Olha lá. Só alegria. É. É. Legal, caldo de cana, churros, salgados. Olha isso aí já come. Aqui é a área para as crianças brincarem. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Aí tem esse valor, covada, para de três anos. Para ficar brincando. Tem bastante coisa aqui para as crianças, olha. Olha em cima. É. Para quem quer, olha. Escalado. Que legal. Aqui tem um. Ai, meu Deus. Tem bolo, amor. Olha ali. Hum, já sei o que eu vou comer. Tem umas lojinhas, olha. Moda praia. E ali, deixa eu ver. Não sei o que é aquilo ali. Caldo de cana. Mais artigos para vender. Aqui para as crianças brincar. Sim, ele bolo. Eu vou ficar aqui, gente, que ali é a área de comida, olha. Para mim não ficar mostrando ali. Mostra aqui a jaca mesmo que eles têm. É, é o tamanho da jaca. A quantidade. Área aqui de comer. Vai lá, Curiá. Eu vou mostrando o restante do lugar. Olha aí, gente. Ó, parede de escalada. Circuito de aventura. É, rapaz. Olha, se detendo em cima. É. E tem ali também, ó. Para andar, ó. É coragem, hein. Vamos andar mais um pouquinho, amor? Vamos. Tem mais uma piscina aqui. Vamos. Do lado das piscinas. Ah, mas ali tem, gente. Eu não vou mostrar, mas para... Vou usar o Baila Curiá, ó. Para usar a piscina, adquira a sua pulseirinha no caixa. Piscina, R$10. Piscina mais tubogã, R$15. Esse número é, gente. Pequenininha. Ah, sim. É bonita, hein, gente. E aqui tem um beca para ficar em cima. É. Vamos mostrando aqui. Lá tem uma pequenininha. O que é essa aqui? É a cascata, gente. Aqui, ó. Para vocês andarem aqui em cima. Vamos depois andar? Eu não quero, não. Aqui tem o outro, gente. A piscina. Tem o tubogã. Tem bastante piscina. Aqui, ó. Aí tem a outra ali. Ali é a área de comida. Tem como ficar aqui em cima. E aqui ainda tem para ficar andando. Quem tem coragem? Teimou? Eu tenho. Eu tenho coragem. Legal. Eu tremendo, mas vou. Não deixa aqui. Vai lá. Aqui é a área de pescaria. Tem os pedalinhos. E tem outra piscina aqui. Caraca. Olha. Essa é grande também. É, aí eu sei nadar, hein. Olha os pedalinhos. Que legal o tamanho do pesqueiro. Os peixinhos. Eu acho que dá para vocês dar uma olhada aos peixinhos. Deixa eu focar. Esse filhotinho. Dá uma volta? Por que uma volta? Já depois de tudo. É? Depois de tudo. É? Vamos dar uma volta depois? Sério? É. Ah, volta nisso? Vamos. É, irmão. Legal. Ai, ai. Ó, pessoal. Deu para você ter uma noção de como que é aqui o pesqueiro? Eu já deixei o endereço aí embaixo, caso vocês queiram vir aqui passear. Indico. Bem legal para a família. Vamos lá. Acho que eu já mostrei quase tudo aqui, né? Claro que eu não consigo mostrar detalhadamente, gente. Porque tem pessoas e eu não quero pegar muito elas nos vídeos. Como vocês sabem, é só para mostrar mesmo o local para quando vocês quiserem vir passear. Lembrando que não fica em Peruíbe. Fica próximo, hein. Ó. Aí tem a piscina aqui, tem piscina lá, tem piscina lá. E aqui para pescar. Eu acho que eu vou comer. Eu prefiro comer. Eu já peço para lá. É? É. Se aluga, aí fica... Ai que lindo fica a imagem aqui, gente. E aí, vocês gostou? Eu gostei. Ainda tem mais para lá também, né? Tem um pato ali nadando. Onde está uma vara de pesca? Onde está uma vara de pesca? Olha. Olha. Olha, amor. Vamos ver aqui o que tem aqui para cima. É bem bonito, gente. O ambiente é agradável. Eu vim mais para filmar. Eu sou bicho do mato mesmo. Não curto muito, ó. Aí para ficar passando, ó. Bastante cabos. Ali também. Acho que é daqui, ó. Que pega. A tirolesa, ó. Vem daqui. Desce. Até lá embaixo. Assim, ó. Vem. Uf. E para bem lá. Vai lá, amor. Aqui em cima só tem isso mesmo, gente. Acredito que eu já mostrei um pouco aqui. Do pesqueiro. Olha que bonita essa vista. Agora vamos curiar lá as comidas. Que eu estou com fome. Gente, fica todos com Deus. Vou ficando por aqui. Que Deus te abençoe hoje. Amanhã e sempre. Eu fui, mas eu volto. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto